Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E diz o baú aqui, olha só Esse é um bom item, Mocampal Dá corações negros conforme eu vou ficando Em dificuldade de HP Mas como eu estava falando, eu acho que não vale a pena a gente rodar Nossos itens, né? O Groanside até que é bom Né? A carne É boa também que a gente pegou, então Por enquanto eu acho que não vale a pena a gente alterar Nossos itens não, tá? Legalzinho O Bob's Brain é perigoso Mas é só eu tentar ser cuidadoso Eu já perdi um coração com ele Espero não perder mais, ok? E aqui embaixo nós já temos Uma sala de item, vamos ver rapidinho o que temos aqui E temos o Hollow of Flyers Legal, hein? Tá pintando Uma vontade de se tornar o Senhor das Moscas Mas isso não é muito valioso Enquanto nós estamos Com o Azazel, né? Porque a gente não precisa voar Mais, né? A gente já voa Se bem que eu acho que o Infestation não conta como item Para o Senhor das Moscas, né? Como eu já disse, temos uma nova transformação Nesse jogo, né? Que é o Senhor das Moscas Isso ocorre quando a gente pega 3 itens relacionados A Moscas Apesar do Infestation trazer Moscas Eu acho que não é o suficiente Para transformar o Isaac Em um Moscão gigante, né? Não conta como item válido para isso E agora vamos enfrentar um monstro Marotíssimo! Ah, de novo A explosão me pegou Só um coração, né? A morte bate Perto A morte está próxima Não, cara Morrer de Azazel, velho Não, Luca Não faça isso Dá um conteneiro aí, amiguinho Dá um conteneiro De novo a parada aqui Querendo me matar Vai lá, Bob's Brain Velho, o Bob's Brain Ele é muito chato Vai lá, Bob's Brain Eu não vou Eu não vou chegar perto desse monstro Enquanto a Bob's Brain não acertar Mas está muito perto agora, cara Vai lá, Bob's Brain Ai, caramba Para de pular bostro Aí, aí, aí Caramba Tem que tomar muito cuidado agora, velho Muito cuidado Mas vamos ganhar um conteneiro da felicidade aqui E no paqueto No paqueto nós temos itens interessantes Vou pegar essa parada aqui Que me dá três corações obscuros Toma o conteneiro e me dá três corações obscuros Temos o 666, né Que é a marca Mas eu não vou levar esse jovem Não vou levar esse jovem Porque eu estou apegado ao meu conteneiro Ah, dane-se Vou pegar Vou pegar Eu posso pegar? Peguei E olha só Eu liberei o Krampus Peguei e liberei o Krampus Finalmente, né Agora eu dei o conteneiro, né Tudo bem Vamos lá, Luca Cuidado, hein Cuidado Você está mais forte Ok Você está mais poderoso Mas você também está mais vulnerável Midingagem obscura aqui, né Vamos entregar todo o meu dinheiro pra ele E torcer para que ele me dê um item especial, né Vamos lá, Midingão Midingão Esse é o Midingão midigoso, né É um cara muito da Midingagem mesmo Libera a parada Não, seu suicida, safado Tá, pelo menos ele deixou duas bombas aqui Deixou um coração E deixou uma carta que é a da Sun O Sol Ilumina meu coração Tá, então eu vou usar aqui essa carta agora Não, eu vou na verdade procurar um secreto Aqui não pode ter secreto Aqui não pode ter secreto O único lugar que pode ter secreto Acho que é aqui embaixo Deixa eu dar uma averesguada Averesguada aqui embaixo, né Falei certinho Agora eu acho que tem um secretão aqui, hein Vai lá Boa E aqui nós temos um baú Uma bomba E uma moeda E mais moedas E meio coração E aqui um trio de cucumelos Que vale a pena explodir Boa Ou nem tão boa, né Não veio nada especial Vamos para a próxima fase Ou eu abro o shopping Pois é, vou abrir o shopping primeiro Ai, ai, ai Se decide, Lucan Boa E no shopping nós temos Coração espiritual para comprar O que é valioso Vou comprar E agora sim Vamos para a próxima fase Sala de itens Com a cabeça do Bob Vamos de cabeça Ombro, joelho e cérebro Que beleza, né Daqui a pouco eu viro um Bob completo Preparado para morrer, amiguinho Adiós Errei Caramba Mas abriu uma porta para cima Não acho que não tem como acertar, né Eu vou explodir você Da forma manual mesmo, viu Desculpa aí a minha crueldade Mas faz parte da festa Explode esse menino Vamos pegar aqui Esse trinket Não, vou ficar com o Muck and Pau É mais valioso É mais valioso Já vou para o Boss Não vou enrolar muito, não Já vamos brincar com o Mr. Pepe Pepe O Pepe O Pepe Que é um cara muito o quê? Muito ilegal Bom, vai ser tranquilo Afeitar ele, né A Bob's Brain já sumiu Meu dano está bonito Pipizão Tranquilão Morrendo da forma legal Quase levei o hit dele, né Quase que ele conseguiu Ser um cara irritante de novo Mas beleza Demos um upgrade no Tears E no Shot Speed O que não é lá tão importante Como o Mana Sazel E vamos terminar de andar Por essa fase Na verdade A fase já acabou Eu tenho um shopping Mas Eu não tenho dinheiro, né Não vale muito a pena Entrar nesse shopping Não, viu Tem um secreto para achar O secreto eu já achei Falando a verdade Tem uma moeda perdida em algum lugar Daqui Aonde está essa moeda? Aqui está a moeda Tem cogumelos Em vários cantos E eu tenho que ficar de olho Nas pedras, né Eu não estou prestando atenção Nas pedras Eu vou acabar deixando Passar pedras de novo E a galera vai Curtir pra caramba, né Vai achar legal pra caramba Estou com uma dificuldade danada De prestar atenção Nessas pedras Nas tartar rocks Pois é Presta atenção, Luca Presta atenção, rapaz Mais um Pipi Este gameplay está muito legal, né Pipi já veio possuidão Já veio causando altas confusões Menininho safadinho Vamos lá, amiguinho Ah, não, Pipi Putz, Pipi Dois corações também não, né Pega leve Pipe Pipe Seu nível de legalidade Está muito grande Nesse daqui, hein Maldito desgraçado Levou um coração e meio Não Não, Pipi Por que você faz isso comigo? Você não é legal não, velho Maldito desgraçado Não, Pipi Não, pipi Outra sala de item, e nessa sala de item temos um incrível, um inacreditável Remote Detonator. Que legal, né? Putsgrilo, velho. Muito obrigado por esse item. Esse é o item que serve para explodir as bombas, né? No momento que você achar legal. Mas eu não achei esse item legal. Se bem que eu tenho bastante bombas, viu? É de se pensar, mas... Não, né? Não, 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 não. Não, deixa pra lá. Não vou levar, não. Aqui temos um glorioso arcade, mas eu nem tenho dinheiro pra gastar nessa parada aqui. Só vou explodir as máquinas. Mas vou deixar isso pra depois. Agora eu tenho dinheiro! Doze moedas é uma quantidade bonita. É uma quantidade elegante. Então vamos abrir o shopping, né? Eu tenho o shopping aqui, já tenho ali perto do boss. Mas tá meio fora de mão, né? Na verdade, vamos terminar de enfrentar as criaturas aqui nessa fase. E depois a gente vai pro shopping. Ah, caramba! Bob Brain não faz isso, cara! Puts! Ah, mano. Eu vou morrer por causa desse Bob Brain. Eu deveria ter trocado meus itens na sala. Eu tô vendo que o Bob Brain vai... Ele já me matou, né? Ele já praticamente me matou já. Já gastei tanto coração por causa dele, velho. Ah, itemzinho safadinho, viu? Ele é bom, mas é ruim. Pílula, pílula, pílula com o teleporte. Fui direto para o super secreto. Temos uma máquina esotérica para gastar moedas, né? Se no shopping não virar nenhuma compra interessante, nós já temos aonde depositar o nosso dinheiro. E pro shopping eu vou! No shopping eu estou. E aqui nós temos o mapa. O mapa tá em promoção. Dá para ir comprar. Mas não é interessante, né? Se fosse o Blue Map ainda era legal. Mas esse mapa aí não vale muita coisa. Vamos pegar essa pílula. E essa pílula é desconhecida, hein? Um grande mistério será. Solucionado agora! Bad Trip! Que excelente! Gostei, hein? Curti, hein? Já que eu tô ferrado, já que eu tô ferrado com o coração e meio, vamos aqui nessa linha de espetar os pepazinhos. Vamos jogar uma birimba aqui que venha muitos corações espirituais, por favor. Por favor! Eu disse por favor, você não me ouviu não. Vamos abrir essa parada. Aí, garoto! Olha, o que o Bob Brain tá me tirando, o jogo tá me devolvendo em forma de sorte, né? Vamos ver se pinta algum coração a mais. Não tentou? Tudo bem. Vamos agora enfrentar o boss nessa fase. Quem será que vai ter o azar de me enfrentar? É o Gert! Gert que tá meio possuído, cara. Eu esqueci de novo da Bob Brain. Vocês acreditam? Eu esqueci dela de novo. Ainda bem que eu não deixei ela me acertar dessa vez, né? Não acertou, mas foi por sorte. Não foi porque eu planejei, não. Olha lá, olha ela de novo aí, ó. Vai, vai lá, negocinho. O negócio não acerta. Vai, vai, vai! Ah, de novo errei! Boa! Acertei o Bob Brain. Esse Gert aqui é tranquilo, né? Ele não atira. É tão tranquilinho quanto isso acontece. Mas pega leve nessas moscas também, né, cara? Você tá exagerando. Tá exagerando nesses spawns. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Boa! Acabamos com o boss. Foi tranquilo. Ganhamos a campaná grama. Caramba, eu tô com o 666. Tô com o Pentragama. Deixa pra lá. Nem quero falar mais essa palavra. Eu já errei. E olha o Crumps, ó. Liberamos ele. Infrutamos ele aqui mesmo. Que coisa linda. Toma outra bomba aí, ó. Ah, levei na cara. Ah, levei na cara. Na cara eu levei. Eu me empolguei no bombardeamento de Crumpus. E já me aparece aqui a Crumpus Heads. Né? Porque eu matei ele e destravei mais um item. Que legal. Vamos pegar aqui o Loop of Coal. Não sei como o Loop of Coal funciona estando com o Azazel, né? Já que o Azazel não tem um range lá que se diga, nossa, que range bonito, né? Como alcança longe o ataque desse menino. Então eu acho que só tem uma adição de ataque geral. Deixa eu apertar ESC aqui, ó. E o ataque está no limite já. Já está no topo. Muito bom. Vamos lá, maquininha. Liberar os corações espirituais não custa nada. E começamos com dois diamantes legais. Já duplico o dinheiro. Já duplico o dinheiro, menina. A máquina explodiu. E virou uma bola de cristal, que é um bom item, né, velho? É um bom item. Vou já pressionar espaço aqui. Não deixa para a próxima fase. E aqui eu estou com o Câncer, velho. Eu nunca lembro exatamente o que o Câncer faz. Deixa eu ver. Será que ele aumenta meu dano? Ele é relevante? Se bem que a Moken Paul também é boa. Deixa eu pensar. O que eu vou levar? Bom, o Câncer, na verdade, aumenta só a velocidade das lágrimas, né? Eu não acho que vai ser bom para esse nosso jovem, não, viu? Deixa eu carregar até aqui bem rapidinho. Mas o Moken Paul é uma defesa, né? É uma garantia de vida. Uma garantia de existência. Então, vou andar com a Moken Paul mesmo. Vamos pegar de volta aqui essa carta bonitinha. E vamos para a próxima fase. Na verdade, eu vou gastar essa carta aqui para achar o secreto. Se bem que essa carta daqui eu já achei também. Vai embora. O que você está falando? Eu não sei. Bem, galera, esse gameplay vai ficando por aqui, ok? Ele ficou um pouquinho longo, então eu dividi ele em duas partes. Essa foi a primeira parte. A segunda parte vai sair em breve aqui no canal. Se vocês estão assistindo esse vídeo algumas horas após o lançamento dele, pode ser que o link para vocês acompanharem a próxima parte já esteja na descrição. Então, dá uma olhadinha aí. O link já deve estar lá para vocês acompanharem a continuação. Para quem curtiu o gameplay até aqui, eu aprecio muito um joinha e um compartilhamento. Mas se você não puder ajudar, tudo bem, tudo tranquilo, ok? É isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu! Tchau, tchau!